O Will mandou 5 reais e falou, será que o meu Santos cai esse ano, o primeiro superchat dele? Desculpa, foi de base, foi. Eu acho que... E o Bahia comemora essa informação. Mas o Santástico já tá fazendo hora na área, já tem um tempinho. Já tem aqui tantos anos, velho. Nunca caiu. Não, mas nos últimos anos tá fazendo hora. Os últimos anos foi finalista de Libertadores. Não, mas 2000, caralhada. Tem 20. E outra, cara, isso é um bagulho foda. O Santos chegou numa final de Libertadores. Isso é loucura. Isso é loucura. Porque nos anos seguintes... Cara, os últimos anos do Santos é uma loucura. Em 2020 chegou na final de Libertadores. Em 2019 foi vice com o Flamengo. Foi o maior vice da história. Com o Sampaoli. Pois é, isso é muito louco. E agora tá nessa situação aí. Mas em questão de gestão, o Santos já vem se afundando há muito tempo. Pois é. É igual o Corinthians. Eu não sei o que eles estão falando não, porque vão reformar a Vila Belmiro, irmão. Ué, o que que tem, gente? A Vila não joga, não. O quê? A Vila não joga, não. Pelo visto, não joga mesmo, né? Não joga. Porque é a situação que tá... Mas vai, a tabela aí, vamos lá. Ó, bonito esse... É, logo o Spaten. Caramba, hein? Que disse aqui, ó, o Spaten Brasil comentou. Hoje tem hat-trick do Harry Kane. Um já foi. Aí, ó. Fala! A Spaten tá fechada comigo. Vocês críticos de Harry Kane. Grande, Spaten. Gostei muito. Aliás, foi ali fora. É. Mas, olha, o Harry deixa muito a desejar, viu? Só o Matheus é fã desse cara aqui. Calma aí. Só o Matheus. Não, mas agora põe Munique, entendeu? Já mudou, ó. Aqui, ó. Tem o Matheus, o Matheus, o Spaten, lá. O Harry Kane no Mengão. Ah, acho que cabe. Não, eu tenho... Acho que cabe. Peraí, Davi. Reserva imediato, né? Reserva imediato, né? Mas o que é louco, cara? É que ele fala, acho que sério. Vamos lá, vamos lá. Tá ligado? Ele não tá suando, não. Eu fico me imaginando, parando pra pensar. Será que ele acredita quando ele fala isso? Não, cara, só. Tem que ver. Como é que o Harry Kane vai se adaptar? Ele vai chegar no Rio? Vai se adaptar, cara. Vai tomar a pavora da torcida baixar normal? Vai chegar... Vai jogar no Mengão, tem que ter disposição. Vai chegar no... Vai chegar no aeroporto lá com a torcida protestando. Ele sabe como é que é isso? O Vidal, o Vidal, aposentado. Porque o Harry Kane tem a cara que se você fala um pouco alto do lado dele, ele já se lembra todo. Ele chora, ele chora. Os lês, né, inglês? Pois é, então assim. Ele vai falar... Jogar no Mengão... É, jogar no Mengão, mas a pressão entende. A pressão é universal. Botafogo e Palmeiras não jogaram, né? Ainda não vão jogar, né? Botafogo joga amanhã contra o Galo. E o Goiás. E o Goiás joga contra o Goiás em casa. Tá suave. Graças a Deus. Nossa, o Goiás tem que perder. Vamos para a estrada. Passa a rodada, vem a rodada. E são 10 pontos à frente ainda. É, filho. Não dá. Não dá, não dá. Não, eu já disse falando que o Botafogo tava em crise. Não, não, não. Não, 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 não. Tá em crise. E aí a gente teve, né, o Grêmio contra o Bragantino, que tomou 2x0 em casa. Renato Gaúcho ficou puto. Mandou em diretos. Mandou. 2x0 em Bragança. Bragança, isso. É. É, 2x0 em Bragança. Fala, foi na entrevista coletiva. Falou pra caralho. Falou que o time tá... Mas foi um gol ali. O primeiro gol é um gol de vídeo cacetada, né? Não, a gente tem imagem desse pênalti, por favor. Com todo respeito, gol de vídeo cacetada. É. E assim, o Renato foi na entrevista e falou. O quê? O Bragantino dominou o jogo inteiro. A gente não jogou sem vontade. Achou que ia ganhar o jogo em qualquer momento. Ele ainda falou assim, ah, eu fui até bonzinho no vestiário, mas segunda-feira não você não. Ele tá pro caralho. Se não tiver fim, vai sair pra... Não, ele falou assim, não quero saber de salário, quanto ganho, quero saber de nome. Não correu, tá fora. Não correu pelo time, tá fora, quero saber. O bagulho tá... Viu, Soares? O bagulho tá doido, tá? Eu acho que pro Soares não foi não, realmente, né? Mas... Aí o Grêmio perde. E aí o Flamengo também perde. Só assim, tá tudo... O Flamengo tomou não. O Flamengo foi um humilhado. Calma, cara, eu vou... Foi humilhado. É bom deixar claro. E aí fica mais fácil o Botafogo, né? Que aí o... Ficou mais fácil pro Botafogo? Mais fácil ainda, ué. Não, peraí, peraí. Vamos lá. Aí. De alocar, de alocar. De alocar, de alocar. Os caras estão 10 pontos na frente. Se o Flamengo ganhasse, continuaria fácil pro Botafogo. Olha só, deixa eu te falar. Pelo amor de Deus. Ficou putinho. Ficou putinho. Ficou putinho. Ficou putinho. Ficou putinho. Ficou putinho. Pô, aí três jogos, tranquilo. Três jogos, tranquilo, cara. Não é possível. Tranquilo. Mas vai, me fala. A gente tirou isso do São Paulo, tiramos isso do Palmeiras já. Vai, vai, museu. Museu. Mas eu vou no outro dia. Indiana Jones. Aparecendo o Gabigol falando. Não, por que que tem pra acreditar? Não, o Betidão é igual em 2019, três minutos. Pô, raios foda. Cara, não tem um. Você pode conferir todos os vasos que o Croft participou. Não tem um que ele não fala de 2012. Mas daí tu falou um negócio que aconteceu ano passado. Caralho, mas eu nem falo de 2012. O quê? Você não fala de 2012. O cara tá se escorando no argumento inexistente, velho. Eu falo de 2012 quando? Eu falo do Cássio. De 2012. Que é o mesmo. Vai. Bom, aí a gente... Moleque, tio. Só pra... Lembra, eu peguei... Na verdade, quem pegou isso foi o Funário, muito obrigado. Porque lembra que ele chegou aqui... Não, muito obrigado não. Ele tem que fazer a obrigação dele. Que isso. Tá bom? Mas agora o Flamengo ganhou do Botafogo. Lembra que depois que o Flamengo ganhou do Botafogo? E veio um botafoguense aqui no chat falar que nós nem ligamos para vocês. Lembra disso? Um botafoguense. Falou pra Flamenguice. É, que o Botafoguense não liga pra... Ok, aqui ó. Torcedor do Botafogo oferece chope livre em quiosque na praia após derrotas do Flamengo. Alô, Spade. Após derrotas do Flamengo ou vitória do Atlético Paranaense. Depende do título. Porque o Botafogo joga sábado. Era um pré-jogo. Não, mas vai todas. Entendeu? Então, se o Flamengo perde, ele paga pros outros ali. Mas peraí, dá. Mas aí é um cara. Tu não pode pegar um cara e colocar na questão da torcida. O senhor está sendo tendencioso com esse exemplo aí. Foi jornalista agora. Foi jornalista. Já pode pro wall, hein? Foi. Olha, melhor. Não, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Ô, Dava, perguntaram assim, caneca lindona, vai liberar pra gente? O que o cara tem que fazer? Entra na ZDelivery, compra o pack promocional da Spaten com 24 unidades que você ganha. Aí, ó. Tá certo? Cara, ele é brava mesmo, tá? Vai.